Então, cara, a minha história lá no Brasil já tem um tempo, né? Só que, como eu tava falando, o que mudou, assim, bastante foi depois da minha parceria com o Dennis, que ele gravou Só Teu Fã, gravou Só Você, com outros artistas lá. Aí veio a terceira música que ele gravou, que estourou bastante, assim, sabe? Que ele gravou com o Kevinho, que é mais ou menos assim, ó. Deixa eu lembrar aqui, ó. Ela tá solta, de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando um cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu, eu Agora é tudo meu Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Ela tá solta, de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando um cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada, sabe? Sabe aquela sentada que ele perdeu, eu Agora é tudo meu Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Bum, 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 bum Agora ela só bate com o bumbum